Música Minha égua predileta, é maravilhoso. É uma égua que me encanta muito, eu acho muito linda, muito refinada, muito especial. Ganhar um título nacional em uma categoria super buena como essa, significa muito, me encanta. Me encanta, é uma honra ganhar um título desses. Campeão nacional, égua jovem, Garandá Lulica 109. Música 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 Música